E o ex-deputado Luiz Fernando Carli Filho vai cumprir a pena com o uso de uma tornozeleira eletrônica. A decisão saiu agora à tarde. Carli Filho está preso na Penitenciária Industrial de Guarapuava desde terça-feira. Ele foi condenado por duplo homicídio com dolo eventual pelas mortes de duas pessoas em um acidente de trânsito, em 2009, em Curitiba. Ele deveria cumprir a pena no sistema semiaberto, mas não há vagas disponíveis. Por isso, o ex-deputado vai usar tornozeleira eletrônica. Ele iria colocar o equipamento no fim da tarde.